Pai, presta atenção, ó. Eu vou te mostrar a realidade aumentada, o que é o Itaú 30 Horas. É só entrar nesse site e aproximar o anúncio da câmera do computador. Oi, você não está sonhando. O Itaú 30 Horas é uma forma de relacionamento digital. Na internet, no celular, nos caixas eletrônicos, no telefone e nas agências. Viu? Itaú, feito pra você sonhar. Tchau.